Essa semana foi muito louca, eu acho que esse vai ser o melhor news de todos. Tem Bullet, tem Off Missing Man e tem Fit For Our King. Eu vou até chamar essa de a semana do Metalcore. Então vamos lá. Essa semana a banda Fit For Our King lançou o single Shadow Choice, que é mais uma faixa do seu novo álbum que vai sair no dia 7 de outubro. Nós já falamos sobre o mesmo álbum outras vezes, porque eles vêm lançando muito conteúdo sobre esse álbum. Eu tenho certeza que esse vai ser um álbum muito foda. Pra você que ainda não viu o single, o link vai estar na descrição. Essa semana rolou o Maximus Fest, que foi um festival que trouxe várias bandas pra cá, inclusive Bullet For My Valentine e também tocou o Project 4R6 daqui do Brasil mesmo. O festival reuniu várias bandas do mundo inteiro pra tocar todas no mesmo dia, 7 de setembro. Quem foi não se arrependeu do dinheiro que gastou e aproveitou pra caralho, é lógico. As eu arrependeu o time, você está preaching o seam早ção. O que está começando? O link da página do Maximus Fest vai estar na descrição Pra você que não foi e quer ver as fotos e os vídeos do show E essa semana o Off Missy Man finalmente lançou seu novo álbum Depois de terem lançado várias prévias, vários vídeos e conteúdo sobre o álbum Finalmente o álbum saiu O Code World foi lançado no dia 9 de setembro e ele tem 13 faixas O link dele vai estar aí na descrição pra você que ainda não viu o álbum O link dele no Youtube, é lógico Então é isso aí galera, se você gostou já deixa aquele like pra ajudar e se inscreve no canal Aproveita e se inscreve no canal Ensineando TV e no canal Altas Coisas São os melhores conteúdos do Youtube Por falar em bom conteúdo no Youtube, alguns amigos Youtubers meu e eu Fizemos um grupo no Facebook pra você que quer interagir mais com a gente E pra você que quer fazer amigos do mesmo estilo que você O link do grupo vai estar aí na descrição, então acessa lá e entra no grupo Já aproveita e curte também a nossa página no Facebook Que lá sempre mostra quando sai um vídeo aqui Eu acho que é só isso, então valeu e até a próxima Eu acho que é só isso, então valeu e até a próxima E aí